Vamos lá, afine o instrumento. O que é que você entende por isso? O que é que você conseguiu pensar sobre isso aí, Rafa? Na minha cabeça também, as pessoas, elas estão procurando cada vez mais uma lista do que fazer pra ter sucesso. E afine o instrumento é justamente mostrando que não tem uma lista. Não tem? Não, você tem que estar o tempo inteiro se desenvolvendo. Vou rasgar aquela lista que eu fiz. Você sabe o caminho que você tem que fazer, mas ó, terminei a lista. E agora, cadê? Não vai ser dessa forma. Você tem que estar o tempo todo se desenvolvendo, o tempo todo procurando melhorar, porque cada vez que você aprende uma coisa, é um passinho que você dá em direção ao sucesso. Agora, na hora que você parar, o mundo continua evoluindo. Você começa a andar pra trás. Eu ouvi ontem, até com a minha gestora de RH lá falando, a vida é como se fosse uma escada rolante aonde a escada rolante tá descendo e você tá subindo. Então, cada passo que você dá, a escada rolante tá descendo. Você precisa subir dois degrais enquanto ela desce um. Senão, você vai tá estagnado. Então, a partir do momento que você deixa de afiar o instrumento, você tá descendo. Você tá descendo. E você começa a dar errado. Então, parou. Parou de se desenvolver. Parou de buscar. Parou de procurar. Você vai começar a andar pra trás. Só tem dois caminhos. Ou você tá crescendo, ou você está diminuindo. Ah, tô estagnado aqui. Até o dinheiro que você deixa lá na poupança, você acha que tá crescendo, mas tá paradinho lá, você não faz mais nada, tá diminuindo. Só tem dois caminhos, meu amigo. Não tem essa... Ah, estabilidade é a coisa mais irreal que existe, né? É uma gangorra. Já tentou deixar ela parada, certinha. Se você fizer muito esforço, você vai conseguir ali parar ela certinha. Por algum momento. Por algum momento. Daqui a pouco bate um vento, já foi. Então, você conseguir achar a velocidade que o mundo tá pra você andar nessa mesma velocidade e ficar estagnado, é muito difícil. Faz muita força pra você andar mais, ou fica parado, você vai andar pra trás na velocidade que o mundo anda pra frente. Não tem jeito de... Ah, não, vou na mesma velocidade. A gente não consegue medir essa velocidade, até porque ela é variável. Tem hora que anda muito, tem hora que anda pouco. O que o mundo gerou de riqueza até 2000, até 2020 já tinha dobrado. Então, em 20 anos, fez o que fez em 2000. Olha a velocidade que a gente tá. Então, se a gente não se mexer, se a gente não afiar o machado e ficar batendo com o mesmo machado na árvore, uma hora ele para de cortar. É, aí tem a parábola do lenhador, não sei se vocês conhecem, que um lenhador mais antigo, ele foi contratado juntamente com um lenhador mais jovem, e o lenhador mais jovem, ele vai alvoroçado, é hoje que eu bato a minha meta. E ele pega o machado e começa a cortar árvores. Pau, pau, pau. Fazendo um baita esforço, suando, a camisa já toda molhada de suor, e ele vai pra cima, com toda energia, com toda empolgação. Hoje eu chego. Quando ele olha pro lado, aí vem aquela trilha sonora de calmaria aí, né? O coroa, o senhor, o ancião, tá lá, amolando o machado sentado. Só que, na visão do jovem, esse coroa até é preguiçoso. Ou, talvez ele já esteja muito cansado. Ah, eu vou bater a meta, e ele não. Coitado, o senhor vai ficar aí sentado, não vai começar a trabalhar, não? E ele toma e começou a cortar de novo, tal, tal, tal. E o senhor, quando o machado tava afiado, passou o dedinho, é, agora tá bom. Era uma pancada, uma árvore no chão, uma pancada, uma árvore no chão, e no final do dia, o senhor, por ter dedicado tempo afiando o machado, cortou mais árvores do que o jovem que foi afoito sem se preparar. É meio que isso mesmo, não? Exatamente isso aí. E a gente precisa procurar o equilíbrio. Não adianta ficar afiando o machado o dia inteiro e esquecer de cortar a árvore. Isso mesmo. E nem cortar a árvore o dia inteiro e esquecer de afiar o machado. É esse equilíbrio, é os hábitos, é ter uma visão clara de onde precisa chegar e que vai fazer a gente saber a hora de agir, o que precisa ser feito e como chegar até lá. Vou botar aqui o bônus track sobre hábitos agora. Sabe aqueles CDs que a gente comprava? Era o tempo de ouro e que comprava CD, hoje em dia é stream, né? Comprava um CD, 12 faixas, mais duas de bônus. Não tinha isso. Duas faixas de bônus. Imagina se você pensar que tinha duas faixas de bônus. Aí eu vou dar um bônus pra você aqui de hábitos. Se você tentar construir um hábito do zero, vai rolar. Agora, se você tentar apenas eliminar um hábito, me desculpa, não vai acontecer. Você, preste muita atenção aqui, você não consegue eliminar um hábito a não ser que você construa um novo hábito. Eu vou te mostrar isso de forma muito direta. Pega uma cadeira de três pernas ou um tripé desse que está segurando aqui os aparelhos. Imagina um tripé. Tem três pernas aqui e elas mantêm esse aparelho em pé. Esse tripé de pé. Se você apenas cortar qualquer uma dessas pernas aqui, eu duvido que ele consiga se manter de pé. Da mesma forma, é um hábito. Pra você substituir um hábito ruim por um, você precisa trazer um hábito bom. Você não dá pra cortar. Você tem que trazer um hábito bom pra você continuar de pé e apoiado. Espero que tenha feito sentido dessa forma metafórica pra você. Ah, eu quero parar de fumar. Não fale nem que está tentando parar. Já diga que não fuma. É o primeiro passo. E depois, o que é que você pode substituir o cigarro? Seria uma corrida? O que é que dá pra botar no lugar? É meio que isso. Ou não? Exatamente. Eu estava ouvindo ontem um rapaz falar que ele começou a correr. Então ele passava meia hora por dia stories do Instagram, TikTok da vida pra cima. Falei, bicho, em meia hora que eu fico aqui eu consigo correr cinco quilômetros. E parou de usar Instagram, TikTok nesse tempo e foi correr cinco quilômetros. Esse ano ele já correu mil e duzentos quilômetros. Você é doido? Já estou lá em Fortaleza. Mas acabou substituindo um hábito ruim por um hábito bom. E até o hábito bom pra criar, eu concordo com você, você precisa conseguir adaptar. Porque ninguém tem mais de vinte e quatro horas. Verdade. Então, o que que eu vou substituir pra passar a fazer isso que eu quero fazer? E nessa substituição você faz o tripé e começa só o alcoólicos anônimos pra isso, ele acaba sendo sensacional. E é o que a gente precisa fazer. Fazer por trinta dias academia é difícil. Mas um dia só não é. Então só hoje eu vou fazer. Amanhã, só hoje eu vou fazer. Só hoje, só hoje. Isso vai fortalecer e a hora que você vê você já está quarenta dias indo na academia todo dia. E o resultado quando começa a aparecer fica mais fácil quando você continuar o hábito. Ó, bônus dois. Já foi o bônus um. vai o bônus dois agora sobre hábito. O hábito, ele pra ser construído primeiro ele precisa ter um um gancho algo que chame algo que puxe por exemplo o seu hábito de olhar o celular começa com uma notificação. Lembra como era o WhatsApp antes? Pronto. Aquilo ali vai te chamar. Chamou pra você aí vai vir um comportamento. Depois do comportamento tem uma recompensa. Pronto. É assim que se forma o hábito. Então primeiro se eu quero construir um hábito de correr primeiro bota o tênis lá pertinho da cama pra você já cair quando você levantar já levantar pisando no tênis. Aí você vai pro comportamento que é fazer a caminhada ou a corrida e depois você precisa de uma recompensa. O que que você pode entregar-se de recompensa para construir esse hábito? O que que você entregou de recompensa pra correr, velho? Pra correr? Assim ó eu coloquei um objetivo muito forte na minha cabeça e eu acabo me determinando nisso. Eu comecei a cuidar da minha saúde porque eu fui numa palestra até do Abílio Diniz e ele falou assim ó daqui 50 anos como você vai estar subindo escada? Aí eu parei e olhei e falei acho que daqui 50 anos eu nem vou estar subindo escada e eu quero estar com os meus filhos quero estar com uma disposição boa e eu comecei a cuidar da saúde por causa disso e comecei a correr pra incentivar meu filho. Então botei um objetivo muito forte que é assim ó como eu quero que meu filho seja no futuro hoje em dia as pessoas estão no celular estão videogame não eu quero que meu filho tenha saúde seja saudável goste de esporte e eu comecei nas corridas pegava a medalha e levava pra casa pra ele então a medalha da corrida mais do que eu ganhar a medalha era a recompensa que eu colocava pra ele lá ele ficava feliz papai ganhou não sei o que e instalando crenças e virando a chavinha na mente dele de que cuidar da saúde é importante eu quero viver com ele muito tempo junto então foi onde foi minha recompensa top top então a primeira etapa é o gatilho o que vai ativar a construção do hábito opa o despertador tocou por exemplo pode ser o seu gatilho pra acordar puf despertador depois o comportamento que é o que você vai fazer e a recompensa precisa ter uma recompensa agora cuidado pra não se dar uma recompensa ruim ó o que aconteceu comigo pra gente já fechar aqui o nosso podcast falando dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes nessa onda de ter o hábito o comportamento ter o gatilho o comportamento e a recompensa o que é que eu fiz de recompensa antes vou bater minha meta de venda todos os dias de X e no final do dia eu passo no Habibis e compro três Bibis Fihas de quatro queijos top e um milkshake resolvo um lado que maluco rapaz aí eu fui fazer exames de rotina aí o médico falou açúcar tá na alta como assim eu não tomo tanto açúcar assim aí depois eu falei não só como os Habibis e tal os Bibis Fihas as Bibis Fihas tô batendo meta todo dia aí ele disse aquilo tem açúcar homem aí pronto tem que mudar a recompensa olha que coisa né então tem que ter cuidado com a recompensa que você vai colocar é isso mesmo e aí até pra criar o hábito da leitura você ó quando eu terminar de ler o livro eu vou comprar uma roupa pra mim vou comprar um tênis alguma coisa algo que vai fazer com que você leia o livro porque muita gente começa e acaba parando então ah não eu quero ter o hábito da leitura tá aí uma dica muito forte que vai fazer com que você consiga finalizar nossa tá aí ó quer deixar algum detalhe final doutor Rafael Baceto é eu quero deixar aqui o objetivo tem que estar claro na mente se você souber o que você quer onde você quer chegar fica mais fácil os outros hábitos todos virem atrás porque você sabe o que você quer fazer e sabe por que você tá fazendo aquilo todos os dias e aí mesmo no dia que você estiver mais pra baixo mais cansado não vou subir um degrauzinho hoje pra chegar lá onde eu quero chegar assim como você pode contar com o meu voto em 2029 rapaz já tá claro que você quer suas ações vão ser pra esse caminho e eu não tenho dúvida que você vai chegar lá vou sim minha mãe já disse isso também meu filho que alegria eu conto com você então pronto tá fechado galera muito obrigado deixa eu te falar esse é o melhor conteúdo do livro que você vai ter disponível no youtube não existe olha eu tô te falando como quem pesquisou os sete hábitos das pessoas altamente eficazes não tem nenhum conteúdo mais completo do que o que foi colocado e exposto pra você hoje aqui então comenta compartilha pra que o algoritmo do youtube entenda que esse assunto faz sentido e entregue pra mais pessoas rafa obrigado pela presença mais uma vez compromisso aqui pra mais dois livros vamos juntos obrigado você pelo convite vou estar aqui junto e pode contar comigo assim como eu conto com você pra gente tá aí ajudando as pessoas a entender um pouquinho do livro a gente sabe que hoje em dia muita gente tem dificuldade e o que a gente puder trazer pra estimular que as pessoas busquem mais tô junto com você e aqui tem um ganha ganha porque quanto mais a gente ensina mais a gente aprende porque a gente começa a retroalimentar a informação é o melhor jeito de aprender é ensinando valeu galera um abraço até a próxima